Presidente, como foi a conversa em relação ao projeto da reforma da presidência com o ministro? Não, o ministro, já está tudo ajustado, ele vai apresentar para o presidente amanhã, para o presidente fechar esse pacote. O que falta definir, presidente? Não, não tem nada faltando definir da parte do Ministério da Defesa, é só a decisão do presidencial agora. Agora mantém a questão do aumento de alíquota, vocês querem que seja devagar, um percentual por ano, como é que foi essa decisão? Não, vai aumentar para 14% ao longo dos próximos dois anos. Não era 10,5%? Não, 10,5% mais o 3,5% do plano de saúde, então dá 14%. Mas vocês querem que seja progressivo? Existe um cálculo sobre quanto vai custar essa mudança que vai ser feita mais para o Brasil? Ela será superavitária em 10 anos. Qual que é a economia? Qual que é a economia? 92 bilhões mesmo? Em torno de 13 bilhões que vai economizar das Forças Armadas. O presidente vai pessoalmente entregar? Ah, isso eu não sei, isso eu não sei. Mas só para tirar uma dúvida, você falou que vai ter a economia de 13 bilhões em relação ao que vai ser mexido na Previdência. Isso. Em paralelo vai ser feita uma mudança? Não, essa é já com a mudança que vai haver na estruturação. O saldo é 13 bilhões positivos para a União. Ministro, mas os militares, eles querem que esse aumento na alíquota seja de forma devagar. É porque senão haverá uma redução salarial de imediato, né? Então, o salário já está baixo, mas vai aumentar em dois anos isso aí. Vamos lá. Obrigado.